triárquica da inteligência. Eu poderia também chamar como o triângulo da inteligência, a tríplice coroa da inteligência ou a trindade da inteligência. Essas denominações são minhas. Para que você possa entender esse assunto, eu vou dar aqui um exemplo de uma situação que ocorre normalmente com muitos alunos. Você conhece alunos que já passaram por isso, principalmente você, professor, ou até mesmo você que é aluno já viu este fenômeno acontecer. Alunos menos inteligentes, ou até mesmo aluno com menos conhecimento, mas que na vida profissional, na vida acadêmica, esse aluno se dá melhor que os alunos mais inteligentes. já viu isto acontecer e ainda, durante essa aula, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei. Na realidade, nos meus quase 40 anos na área de ensino, eu vivenciei muitos exemplos ligados a esse fenômeno e eu vou explicar, vou apresentar alguns deles. Mas por que é que isso acontece? Porque alunos com menos inteligência, poderíamos até dizer assim, ou com menos conhecimento, na vida prática, na vida profissional, na vida acadêmica, pessoal, ela se sai, tem mais sucesso que outros alunos mais inteligentes. Esta é, sim, a proposta do nosso bate-papo de hoje. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK, e para mim é, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Esse foi o americano, Robert Sternberg, o mentor da teoria, ele é psicólogo, psicometrista, psicometrista é aquele profissional que mede a inteligência. Em síntese, poderíamos explicar com mais detalhes. E ele foi o mentor da teoria triárquica da inteligência. E ele dividiu em três inteligências. Inteligência analítica, inteligência criativa e inteligência prática. Eu vou aqui, de uma forma bem resumida, explicar essas três, dando exemplos, e você vai entender como é que isso ocorre no processo ensino-aprendizagem. A inteligência analítica, ou seja, aquele aluno que é inteligente, analítico, é aquele aluno que todo professor gosta. Ele aprende com facilidade, ele tira boas notas. Teórico, em termos de teoria, ele é nota 10. Mas cuidado! Voltando aqui, há uma diferença muito interessante entre esses três tipos de inteligência, inteligências que vão desembocar na vida prática, profissional e acadêmica. Então, cuidado, professor, com aquele aluno que é muito bom, o 01 é o primeiro colocado. É uma boa, sim, é uma boa referência. É um bom ponto de partida. Necessariamente, pode não ser um bom ponto de chegada. Ok? Vamos caminhar? Inteligência criativa. É aquele aluno que tem imaginação e criatividade. Ele nem sempre tem boas notas. Cuidado aí, professor, preste atenção nesse detalhe. O aluno que tem inteligência criativa, nem sempre ele tem boas notas, mas ele tem habilidades para novas ideias. Preste atenção nesse detalhe, que daqui a pouco eu vou ligar essas qualidades com outras qualidades, para a gente ver quem é o aluno realmente efetivo. E tem a inteligência prática. Esse eu gosto. O aluno que é objetivo, que é prático, ele tem habilidades para desenvolver tarefas, executa tarefas com precisão. Agora, eu vou partir para alguns exemplos, comentar mais. Qual desses alunos, dessas três inteligências, você acha que pode prosperar na vida pessoal, profissional e vida acadêmica? Precisamos entender isso com detalhes, pois é muito importante. Eu gosto de Howard Gardner. Ele desenvolveu no início da década de 80 as inteligências múltiplas, ou múltiplas inteligências. E ele define inteligência de uma maneira muito interessante. Para ele, inteligência é a habilidade, a capacidade de resolver problemas. Preste atenção, que isso é muito importante. E também, inteligência, habilidade ou capacidade para criar produtos ou serviços. Olha só que coisa interessante. Então, nós vimos lá que o inteligente prático, ele é muito teórico. Ou melhor, o inteligente analítico, ele é muito teórico. Ou inteligente prático, ou inteligente criativo, ele já desemboca para cá. Então, já começamos a desvendar alguns mistérios em relação aos três tipos de alunos inteligentes. Então, vamos lá. Então, Howard Gardner. Inteligência é a capacidade para resolver problemas ou criar produtos ou serviços. Vamos caminhar. Entre essas três inteligências, qual você acha que desemboca para a concepção de Howard Gardner? Eu vou contar aqui um exemplo muito interessante. Repito, nos meus quase 40 anos, na área de ensino e educação, e eu tive a oportunidade de acompanhar os meus alunos, os meus alunos, na faixa de 30 anos, depois de formados, tanto na área da aviação, na área jurídica, eu vi coisas interessantes. Vamos considerar aqui alguns exemplos. CTA. CTA é o controlador de tráfego aéreo. Eu trabalhei 30 anos nessa área como controlador de tráfego aéreo e também como instrutor, professor na Escola de Especialista de Aeronómica. Eu tive muitos casos, mas teve um muito interessante, em que um aluno só tirava 10, 10, não tirava nota menos do que 9,5. Era uma assumidade, era uma inteligência incrível. No curso teórico, ele foi, sim, o primeiro colocado com louvor. Qual não foi a nossa surpresa, quando ele partiu para a prática profissional, ele não se deu bem e nem sequer conseguiu ser homologado, ou seja, não conseguiu desempenhar a profissão e precisou ser afastado. Eu tenho aqui um exemplo de aluno com inteligência analítica. É teórico, tira boa nota, mas quando ele vai para a vida prática, e o controle de tráfego aéreo é uma área que requer inteligência prática, inteligência criativa, ele tem que resolver problemas e assim por diante. Então, eu tenho este exemplo como outros. Também trabalhei, nos meus quase 40 anos, como instrutor e professor na área de pilotagem de avião. Tanto a aviação, pilotagem básica, como pilotagem avançada, voo por instrumentos, navegação mais complexa. E aí nós recebíamos alunos da parte teórica e muitas vezes eles vinham com uma teoria sensacional. Você podia até aplicar uma prova que era 10. Mas quando partíamos para a parte prática, ele não se dava bem. Não conseguia colocar em prática toda aquela teoria. Era nota 10, mas não conseguia desenvolver. Ele não tinha inteligência prática, não tinha inteligência analítica. E jurista. Eu também, como professor de direito, acompanhei muitos alunos. Eu me lembro de dois alunos. Eles se formaram. Foi o primeiro colocado e o segundo colocado. Os dois se formaram com nota acima de 9,5. Sabe o que é isso? Depois de cinco anos de faculdade, se formar com uma nota próxima de 10. Isso quer dizer que praticamente só tirou 10 durante os cinco anos. Contudo, não se deram tão bem quanto outros alunos. Dessa mesma turma, eu avaliei dois outros alunos, na verdade mais, mas teve dois que sobressaíram demais. Eram dois alunos práticos. Eram dois alunos criativos. Um é juiz, outro é promotor. Dois juízes, outro promotor e outros advogados. Muito, muito, muito bem sucedido. E esses dois alunos que se formaram com quase 10, eles têm uma vida, até profissionalmente falando, boa, mas não se compara com aqueles outros alunos. inclusive dois alunos era a turma do fundão. E os dois alunos medíocres, vamos colocar assim, medíocres, que na verdade eles não eram medíocres. Eles tinham a nota bem inferior aos dois primeiros colocados, mas eram alunos criativos. O direito, você precisa criar, resolver problemas. E esses alunos, os dois primeiros colocados, não alcançaram o mesmo êxito desses dois alunos da turma do fundão. É interessante. Mas por quê? Por quê? Porque esses alunos da turma do fundão que tinham notas inferiores aos dois primeiros, eles tinham inteligência criativa, inteligência prática. Os dois alunos com as maiores notas tinham inteligência analítica. Isto é muito importante. Olha só. inteligência está relacionada ao conhecimento. E não é o conhecimento que você tem, mas o que você faz com esse conhecimento. Então, não vale apenas o conhecimento que você tem, mas o que você faz com esse conhecimento. Então, o aluno nota 10, ele consegue aproveitar, talvez... Olha só que coisa interessante. Preste atenção nesse detalhe aqui. O aluno nota 10, talvez ele coloque em prática, talvez ele aproveite 10% desse conhecimento que ele tem. Por outro lado, o aluno nota 7, talvez ele coloque 90% do que ele sabe. Então, a nota é, sim, um ponto de partida, como eu já disse, até interessante. Mas ele pode resumir apenas à inteligência analítica. e o professor precisa identificar essas diferenças e transformar isso no processo ensino-aprendizagem. Inclusive, Robert Stunberg fala muito sobre isso. Associar... O professor tem que ligar. Tem que estar ligado com o aluno. E aqui, professores, é um segredo. É um segredo. Como é que eu vou avaliar os meus alunos? É o primeiro colocado da turma. Nos meus... Inclusive, teve um aluno muito interessante que eu acompanhei na prática. Ele era controlador de Trafiguero. Na realidade, eu acompanhei uma turma. E o aluno, o último colocado dessa turma era mais ou menos 10. Ele foi estagiar em um determinado aeroporto internacional. Ele era o último colocado da turma. Ele deu um show. Na prática, ele foi o primeiro colocado. A nota dele era baixa, horrível em relação ao primeiro colocado dali. Então, nós, quando damos aulas como professor ou você, aluno, você precisa prestar atenção. Você está desenvolvendo uma inteligência analítica, que é importante, mas não pode se resumir a esta. E você, professor, como é que você analisa os seus alunos? Eu não vou falar hoje sobre sistema de avaliação. Nós temos nosso curso de técnicas didáticas, eu falo sobre avaliação. Mas muitas avaliações não avaliam o aluno. Talvez avalie só inteligência analítica. E aí é muito importante. Então, o processo ensino-aprendizagem. Dois pontos importantes. Não podemos dissociar aluno e professor. O professor ensina e o aluno aprende. E o aluno aprende a aprender. Professor, você não pode ensinar o teu aluno. Você precisa fazê-lo com que ele venha aprender a aprender. E o aluno não vai aprender a aprender se ele não tiver desenvolvido inteligência criativa e inteligência prática. Muito cuidado, professor. Não se engane. Eu já vi muitos alunos receberem mérito de primeiro colocar da turma e eu não me contentei com isso, não. Nos nossos cursos, eu tenho vários cursos, mas o nosso curso de técnicas de ensino e também técnicas de estudo e provas e concursos. Nós trabalhamos com todas essas concepções. Em relação a provas e concursos, isso também é muito importante. Às vezes, o aluno vai fazer determinado concurso e o concurso quer que ele pratique, coloque na prática a teoria que ele aprendeu. Inclusive, eu vou contar um exemplo aqui de um aluno que eu acompanhei, ele estava na prova prática da magistratura, prova para juiz de um determinado estado. e eu participei ali com ele, na realidade, assisti a prova oral. A prova oral, na realidade, a prova para a magistratura são várias fases. A fase oral é uma das fases mais avançadas, talvez a última. E quem chegou lá, em termos de teoria, não há dúvidas, porque as fases anteriores são muito exigentes. Então, quem chegou lá não tem dúvida que ele tem um excelente conhecimento do assunto. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, esse aluno que chegou na fase oral, ele tem inteligência analítica, prática, ou inteligência criativa. Nesta prova oral, um examinador colocou uma situação prática ali para ele. A emprestou o carro para B e B se envolveu um acidente horrível, tendo repercussões na esfera civil, na esfera penal. E o examinador perguntou de quem era a responsabilidade. De A ou de B? A que emprestou o carro ou de B que tomou o carro emprestado? E ele não soube responder. Ele ficou muito ali confuso, deu uma explicação, depois se retratou, depois se refez e assim se perdeu todinho. Então, vamos lá? Nesse caso específico de prova de concurso, ele tinha inteligência analítica, repito, quem chegou nesse ponto não tem dúvidas quanto ao conhecimento teórico. Contudo, ele não soube resolver um problema, ele não soube criar uma situação e apresentar ali a solução. How old garden? O que é inteligência? Capacidade para criar e para resolver o problema. Então, se você tem inteligência analítica, você não avança para esse ponto. e aí eu vou citar um outro americano, Benjamin Brum, também especialista nessa área, ele faz uma coisa muito interessante. Ele dividiu ali os objetivos educacionais em três concepções, sendo uma delas cognitivo. E ele classifica aí em seis divisões, sendo a mais básica, a mais alimentar, o conhecimento, o subnível de conhecimento. E aí eu quero já fazer uma comparação muito interessante, porque o inteligente analítico, ele aprende muito, mas dificilmente ele alcança os outros níveis do aprendizado. Talvez ele é aquele camarada que conhece muito que não, decora, ele tem grande facilidade para decorar. Mas eu fico na dúvida, na verdade eu não tenho dúvida nenhuma, se ele realmente compreende o assunto, se ele sabe aplicar determinado assunto, fazer uma análise, fazer uma síntese, uma avaliação. E repito, muitas vezes o inteligente analítico ele é nota 10, mas ele não é prático, ele não é criativo. E o exemplo que eu dei aqui agora, às vezes em provas e concursos, inclusive o nosso curso de provas e concursos tem também a finalidade de preparar o aluno para este ponto. A prova que ele vai fazer exige um conhecimento analítico, uma inteligência analítica ou exige algo mais? Então, o inteligente analítico pode ser 10. Que nível? No nível mais básico, elementado, o conhecimento. O inteligente prático, o inteligente criativo, em uma percepção muito assim superficial, talvez ele seja menos inteligente que o outro. Contudo, naquilo que ele conhece, ele é muito mais profundo. O inteligente analítico, ele é repetidor de informações, ele reproduz o que aprendeu, ele não resolve, ele não cria. Então, ele aprendeu uma matéria, você dá uma prova, é 10. Ele reproduz o que aprendeu. Ele não consegue imaginar, ele não consegue criar. Este é o grande problema dele. E aí, nós precisamos também falar com os professores, até mesmo também com os alunos. No nosso curso de técnicas didáticas, no nosso curso de objetivos educacionais, ou melhor, de provas para concurso, nós ensinamos tanto alunos quanto professores a entender os objetivos educacionais e utilizar a técnica de ensino adequada. Ou seja, um professor não vai com aula expositiva apenas, ficar falando ali frente ao quadro, frente à turma, desenvolver no aluno a capacidade das múltiplas inteligências, dos níveis, dos objetivos educacionais mais avançados e as inteligências. Então, quais são as técnicas de ensino? São em torno de 30. Esse é um grande, grande, grande detalhe. Triárquica da inteligência, eu falaria triângulo da inteligência, trindade da inteligência. Se você quiser receber mais informações sobre os nossos cursos e outras aulas sobre esse assunto, eu convido você a se inscrever no nosso canal, tocar aqui o sininho e na descrição desse vídeo, nós temos os links dos nossos cursos. Se você quiser voar alto, a sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.